O que faz barulho pra Tijuca aí? É o seguinte, é o seguinte Hoje é o dia muito especial Hoje é o dia dessa grande diversão Escreveu seu hino Para o Carabalho 27 E nós acreditamos muito no nosso samba Na nossa obra E por conta disso Hoje nós vamos cantar muito Nós vamos cantar muito Nós vamos cantar com a voz de coração E eu quero ver cada um de vocês Beleza? Posso contar pra vocês? Vem as bandeiras lá em cima, tremulando Tremulando Pois ali, tá louca maior Tinha? Vem com o pretinho, vem com o pretinho Vou perguntar vocês dois cobre, beleza? Pra ficar legal Vem com o pretinho, vem com o pretinho 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 É uma olca maior A pessoa vai ver com o pretinho É um pretinho, vem com o pretinho E aí, rapaz no segmento, hoje em especial, a gente vai cantar, é agora, é agora Tejuca, eu quero que geral, obrigado meu Deus, minha chora, eu só felicidade, eu me vi, eu me vi, ei Domingo Tejuca, um, dois, um, três, quatro caritas, vencer o país, o meu paixão e ação, essa medida, é este erro do meu carnaval, imagem e alma, a vida canção, o gol da vitória chegou o avão, com salão do pé, nós vamos a lutar, com a volta do povo, cantando o povo, cantando, a vida canção, o gol da vitória chegou o avão, com salão do povo, cantando, o povo, cantando, o povo, cantando, a vida canção, o silêncio é o som, é melodia, música, é o dom, na calentão, os ossos, as festas, é tudo mais, ele a liberdade a luz atira também, hoje!!! hoje a gente sem o cara quebra umól, tem patois que recorde, brilhos que acontece, brilhantes abal Tchau, tchau. Música 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 Música